Ruzi TV, a rede de TV que mais desce no Brasil. Mulher, não aguentava mais ser agredida pelo marido. Aí matou o cara. O povo fala, ela achepou, o cara bateu na mulher, ela foi lá. Por que danada essa mulher antes, não foi prestar queixa, foi delegacia da mulher, avisou pra delegada, avisou que ele tava agredindo pra que a polícia pudesse... O que acontece? Matou o cara e acabou com a própria vida, gente. Espera chegar um momento que não aguenta mais, o cara pula o nariz dela, quebrou o nariz dela, pegou a faca, pula o coração do cara. Acabou a vida dela e matou o cara. Os detalhes ali, ó, na tela do comando. A violência contra a mulher vem crescendo a cada dia. Mais uma vítima que acabou se tornando acusada. Por que a senhora matou seu marido? Porque ele tentou me matar, ele bateu em mim também. Maria dos Anjos, quanto tempo você foi casada, conviveu com o João Batista? Cinco meses só. Fosse o suficiente pra levar quantas surras? Ah, ele deixou meu rosto muita vez hoje, tinha uma facada aqui, que a faca saiu aqui. Por que ele batia na senhora? Mesmo. E doido, disse que tinha até estado de doido. Como foi que vocês se conheceram? Eu conheci, eu morava em Santa Cruz, aí vim pra casa de uma amiga minha chamada Thelma, né? Ela trabalha numa casa que ele morava no Quintal, de uma casa, sabe? Aí eu conheci ele assim. Moravam em Pernambirim? É. Aí como foi durante o dia de ontem? Aí o dia de ontem, um tonto ele passou, é... Toda vez quando passa ela na minha calçada, achando de rapariga, por dentro do marido do céu. Por que a senhora não queria mais o relacionamento? Não queria mais ele, é. E sempre dizendo que me amava. Já convivia com outro homem, a senhora? Já tô com outro homem. Ele tinha ciúmes? De lá, de lá. Aí? Aí toda vida ele ficava dizendo que me bateu, já partiu pra cima, me bateu e tudo. Aí quando foi ontem, eu fui saindo da calçada, ele me instigando, esse raparito veio na rua, veio com a faca, marcou eu aqui. Meteu a faca? Quando meteu a faca, eu tomei a faca dele, peguei e furei ele. No coração? Eu não sei onde eu bati. Foi só uma. E o Carlos tem vida. A senhora tem filhos? Tenho. Quantos filhos? Cinco filhos. E agora, dona Maria? Aí moram duas femininas em Curitiba e duas masculinas, já meia lá em Curitiba. Aí tem um, mora em Caicó. E o seu atual marido, já veio ele ver? Não veio não. Até agora não apareceu. E eu deixei a porta aberta, tá aqui achado meu bolso, tá cadeado, tá tudo. Não sei nem se vai encontrar alguma coisa lá dentro. A senhora tá arrependida? Tô, porque eu não queria matar ele, né? Eu apenas só me defendi. Essas marcas aí, o nariz quebrado, os olhos roxos? Foi ele. Aguardo o que da justiça? É, que Deus saiba o que vai fazer comigo, né? Eu não queria matar ele. Só me defendi, sabe? Nunca fui preso. Sempre trabalhei na agricultura, né? Tá aqui, ó. Já tô dando em Curitiba, fazendo em mim tudo lá em Goiás, aqui, ó. Hoje a senhora tá chorando. É, porque eu fico pensando. O homem tem o direito de bater em mulher, machucar a mulher. E a mulher não tem o direito de machucar ele, né? Fico pensando nisso. Acabou com a sua vida. Mas eu, de todo jeito, ele ia acabar com o amigo dele. Eu queria fazer isso. Qual a mensagem que a senhora deixa aí para as mulheres que são agredidas pelos maridos, pelos companheiros, pelos homens? Que ela nunca tem que fazer isso, né? Porque a gente pensa que vai fazer uma coisa, que já aconteceu um caso grave, ou aconteceu, né? E que procure a polícia. A senhora já tinha procurado a polícia? Eu já liguei para a polícia uma vez. Mas a viatura não apareceu lá. Já liguei, não apareceu. Vem cá, Pilex. Pipiu, coloca a foto dessa senhora aqui para mim, por favor. A violência contra a mulher é uma coisa que, infelizmente, virou rotina. Essa mulher, o que você frisasse? Essa senhora aqui, ela teve um relacionamento com o cara. Não estava mais relacionando, já tem um outro parceiro. Eu queria que colocasse, por favor, frisada a foto da senhora aqui. Essa, frisada, pronto. Essa senhora aqui, vem sofrendo a violência do ex-parceiro há muito tempo. Essa senhora ontem começou a apanhar, e muito, do cara. O que essa senhora fez? Ligou para a polícia duas vezes. Quantas vezes a polícia foi lá para ajudar? Nenhuma. Essa senhora é mais uma das vítimas que procuram a delegacia da mulher de Parnamirim, prestam queixa, e só são atendidas seis meses depois. Por quê? Por incompetência? Não. A demanda é muito grande, a estrutura é muito pequena. O pessoal não tem como fazer mágica, não.